Fala pessoal, saudações metabólicas, tudo certo aí com vocês? Meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista e aqui nesse canal nós falamos sobre a reversão do diabetes tipo 2. Hoje eu quero falar pra vocês sobre o aspecto super importante do seu tratamento. Tratamento farmacológico, né? Medicamentoso. Vamos conversar sobre as insulinas? Muito bem pessoal, vamos falar sobre o tratamento e mais especificamente vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre as insulinas. Quando eu falo insulina eu estou me referindo àquelas que você aplica na barriga, geralmente na perna, enfim, debaixo da pele. Ou aquelas medicações que obrigam o pâncreas a secretar mais insulina, né? São chamadas as sulfoniureias, que você pode conhecer tanto pelo nome comercial como pelo nome do próprio composto, né? Então a gente tem a glibenclamida, a glimepirida e a gliclazida, são os três principais. Azucon, diamicron, daonil ou amarelo são as medicações mais conhecidas. Quando você pensa que vai aplicar insulina, por exemplo, e abaixa a sua glicose no sangue, né? Afinal de contas é pra isso que a gente usa insulina, pra onde ela vai? Essa é a principal característica que a gente tem que ter em mente com a insulina. Ela é um hormônio de estoque, então ao invés de falar, inclusive, né, que a insulina abaixa a sua glicose, eu gosto de pensar que ela estoca a glicose. Pega esse açúcar que estava boiando pelo sangue e direciona ele pra dentro de algum tecido, geralmente músculo, toda a musculatura do nosso corpo inteiro, mas o fato é que ela coloca como se fosse na dispensa, né? Ela guarda pra uso posterior. Claro que existe um certo limite pra isso acontecer, essa dispensa não é muito grande, e a gente tem um mecanismo que também é estimulado pela insulina, que uma vez que o estoque para açúcares esteja cheio, a insulina acelera a conversão desse excesso em gordura. E todos vocês que já usaram insulina sabem muito bem, insulina engorda. Fácil de perceber, não é? Esse é o mecanismo que ela tem sobre os açúcares, sobre as gorduras e também sobre as proteínas, embora esse não seja um grande problema para o diabético. Agora eu vou te perguntar, pensa no seu caso, tá? Porque existem vários tipos de diabéticos, vários tipos, formas e tamanhos, não é verdade? Pra você, faz sentido você tomar essas medicações e estimular mais ação, mais efeito da insulina, aumentando o estoque de açúcares e de gordura no seu corpo? Porque se você já estiver acima do peso, se você já estiver acumulando gordura no compartimento abdominal, mais desse efeito talvez não seja um bom negócio. Consegue enxergar isso? Principalmente quando a gente lembra que ganha de peso, ganha de barriga, está associado com aumento da pressão, está associado com gordura no fígado, está associado com deslipidemia e alterações do colesterol e triglicérides, está associado com mais inflamação no nosso corpo e mais uma série de alterações que são muito importantes para o diabético. Moral da história, o tratamento do diabetes não é simplesmente querer cada vez mais abaixar a glicose sem fim, até porque você também arrisca causar uma hipoglicemia, que também não é nada legal. Além de ser muito desconfortável, ela pode ser perigosa, porque imagina você desmaiando por aí, em trânsito, no fogão, numa escada, com uma criança no colo. Moral da história, gente, o tratamento do diabetes vai ter que ir além da escolha dessas medicações e de achar principalmente que você já cumpriu a sua missão, que a tarefa já está cumprida só porque você tomou um comprimido ou porque você aplicou mais uma dose de insulina. A gente precisa entender essa doença de um jeito mais amplo, tá? Para que a insulina possa sim ser usada em alguns casos como fator de equilíbrio para quem está faltando esse efeito, mas com muito carinho para que a gente não crie novos problemas por excesso desse mesmo efeito. Tudo regradinho, balanceado, na medida certa, combinado? Vamos começar a pensar sobre esse assunto e a gente vai continuar a conversa aqui sobre a reversão do diabetes tipo 2. Se você gostou, deixa um joinha, faz um comentário, pode deixar a sua dúvida aqui embaixo. Liga as notificações que daqui a pouco tem vídeo novo e a gente continua a nossa jornada rumo à reversão do diabetes tipo 2. Eu espero vocês! Liga as notificações